Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a vir conosco às nações da Terra, a ver o que Deus está fazendo. Sim, em nosso segundo congresso internacional tivemos várias nações ali representadas e entre essas nações esteve conosco o pastor Luciano Firmino, que trabalha no Nepal. Sim, nós vamos ver hoje algo sobre o Nepal, o que esta nação precisa, o que você pode fazer sendo usado por Deus para abençoar o Nepal. Você está pronto? Pronto para Deus falar com você? É isto aí, o programa Os Gideões já começou. Muito bem, você quer ir conosco ao Nepal? Você conhece aquela região da Ásia? Bem, ali no Nepal nós temos menos de 1% de cristãos. E Deus levou aqui do Brasil o pastor Luciano Firmino, com a sua família, para estar morando ali no Nepal, servindo ao Senhor. Pastor Luciano, é uma alegria ter você aqui conosco. Alegria toda minha, pastora. Louvo a Deus por ter nos trago de volta aqui ao Brasil, poder participar do congresso, segundo congresso internacional dos Gideões. Para mim, nós estamos muito felizes por voltar ao Brasil. Amém. E lá no Nepal nós tivemos a alegria de poder ir junto com o Paulo, depois o Kaiser pode ir com você naquela aventura na base do Everest, não é verdade? Conta um pouquinho para a gente sobre o Nepal, as suas necessidades e um pouquinho destas aventuras. Pastora, o Nepal é um pequeno país que fica entre a Índia e a China. E a religião predominante ali é o hinduísmo, com mais de 80% de adeptos. E o Senhor colocou em nossos corações ali o desejo de levar o Evangelho aos povos não alcançados. Sim. Os últimos meses aqui no Brasil eu tenho falado nas igrejas a respeito da primeira vinda de Jesus. Aqui no Brasil nós pregamos sobre a segunda vinda. E muitos rejeitam esta mensagem, mas no Nepal, nas montanhas do Himalaia, muitos ainda não ouviram nem a primeira vinda de Jesus. Nem sabem quem é Jesus. O que nos levou ali ao Nepal e firmar uma base ali, né, no Nepal. Jamais nós como igreja, pastora, poderíamos admitir que uma nação, aonde 99, aonde que quase 100% da nação adora a vaca, o rato, adora o macaco, e nem Jesus, nas montanhas eles não têm nenhum indício do nome de Jesus, mas não tem nada mesmo. Então, como nós aqui no Brasil, tantos congressos, tantas oportunidades de ouvir do Evangelho, e tem outros países que adoram animais e não o nome de Jesus. Mas como que é isso, Luciano? Conta um pouquinho pra gente. Como que é adorar o macaco? Tem templos, tem sacerdotes, tem rituais? Tem, exatamente. Nos templos, os adeptos do macaco, tem templos que têm estátuas enormes do macaco. Em 2011, a senhora esteve lá, nós visitamos lá o templo, o maior templo hindu da cidade de Katmandu. E lá sempre fica um homem vestido de macaco, e ele fica lá fazendo as suas rezas para as pessoas, as pessoas vão lá, pedem a bênção para ele. Então, tanto estrangeiros que vão, quanto os nepaleses e os indianos. Na capital da Índia tem uma estátua de um macaco muito grande. Então, é tanto o rato também, quanto a cobra. Em Katmandu tem uma lagoa, quase que no centro da cidade, que tem uma estátua de uma cobra grande. Então, nessa realidade é muito triste. Nos entristece muito saber que um homem veio à terra, morreu por nós, sofreu na cruz. E nós olhamos para esse país, eles adorando os animais. E de Jesus, muitos não ouviram ainda, nem uma vez sequer. É muita cegueira espiritual, não é? A gente fica pensando, puxa, pleno século XXI. Eram coisas assim, de um passado remoto, as pessoas, os indígenas, adorarem uma criatura, adorarem um animal. A gente olhava aqui aquelas estátuas lá dos tempos bíblicos, do deus Dagom, do deus Baal, Moloque. E pensar que hoje, nos nossos dias, pessoas que estão estudando medicina, direito, odontologia, engenharia, pessoas que estão experimentando a alta tecnologia dos nossos dias, ainda adorando criaturas, adorando animais. Nós vemos que é uma cegueira espiritual muito grande. E fala um pouquinho do hinduísmo, dos sadhus, como que é isso lá? No Nepal, a principal religião, primeiro o hinduísmo, com aproximadamente 80, 80 e pouco por cento da população, depois budismo, Buda nasceu no interior do Nepal, e depois terceiro, o islamismo. E o hinduísmo é a religião que predomina, infelizmente, no Nepal. E dentro do hinduísmo tem os sadhus. Os sadhus são aqueles homens com cabelos até o calcanhar, não tomam banho. Eles são considerados deuses dentro do hinduísmo também. O hinduísmo, tudo para eles, é Deus. O fogo é Deus, a árvore é Deus. Estando no Nepal, nós podemos ver pessoas adorando a árvore, adorando o fogo, adorando o sol. Então, tudo para eles é Deus. E no hinduísmo tem cinco estágios. E o último seria o estágio que o sadhu alcançou. Então, por ter alcançado o quinto estágio, agora ele é Deus no hinduísmo. E no hinduísmo, quando morre, é cremado. O sadhu, não. O sadhu, por ser um Deus, ele não pode ser queimado, ele é lançado no rio. Então, eu já vi já corpos de sadhus no rio, boiando. E poucos metros dali, pessoas se banhando e se purificando no rio sagrado. Então, é muito diferente do Brasil. Para nós, isso soa, assim, como uma aberração, algo tão estranho. Porque o Brasil, desde o início da sua história, ele não foi evangelizado, mas foi cristianizado. Então, chegou ao Brasil, desde o seu início, o conhecimento do Deus Criador, o conhecimento de Jesus, o Filho de Deus, que veio ao mundo para salvar, para dar a sua vida por nós. Então, para nós, o entendimento do evangelho, ele já veio, mesmo que com muitas coisas deturpadas, com idolatria, com cegueira espiritual também, totalmente fora da palavra de Deus, mas há o conhecimento de Jesus. Norte, sul, leste, oeste no Brasil, se sabe quem é Jesus, o Filho de Deus. E, então, no Nepal, não há esse conhecimento, não há esse entendimento. E nós estamos vendo aí a questão dos sadhus, os santos, né? E há pessoas, vão do mundo inteiro lá para... Vão, vão. Vão estrangeiros de toda parte do mundo, vão nesses templos no Nepal. E a gente daí vê pessoas dando dinheiro para esses sadhus, aonde esses sadhus vão... É tipo de os que leem a mão aqui no Brasil, tipo dos curandeiros, né? Então, lá eles vão e é o maior orgulho. Às vezes, nas ruas de Katmandu, encontramos sadhus na rua e eles têm aquela tinta vermelha para colocar no olho, né? No hinduísmo, a marca aqui em cima, quando a mulher coloca, ela se quer dizer que ela é casada. Agora, a marca vermelha entre os dois olhos, ali simboliza o terceiro olho no hinduísmo. Hinduísmo e budismo estão todos ligados ali, né? E, às vezes, a gente vê os sadhus parando e colocando a marca vermelha que os próprios estrangeiros permitiram, falaram para eles colocarem. Então, é uma cegueira total, tanto dos nepaleses quanto dos estrangeiros que vão a Katmandu. E, pastor Luciano, como que está o cristianismo? Como está o evangelho no Nepal? Como que Deus trouxe esse chamado ao seu coração? Como foi? A primeira vez eu fui à Índia, quando ainda era solteiro, isso aproximadamente 11 anos atrás. E, depois de seis meses, eu precisei sair da Índia para ir ao Nepal, um país vizinho, para renovar o visto. E, nesse período, eu sobrevoei parte do Himalaia. E eu vi muitos vilarejos nos topos das montanhas. Sim, realmente. A senhora já pôde sobrevoar aquela área. Sim, vemos as casinhas, os telhadinhos brilhando, olhando do avião. Então, eu fiquei assim, eu fiquei muito triste. Eu pensei, como que o evangelho vai chegar aqui? Porque nós, como igreja, nós temos que dar o direito a todos de ouvir o evangelho. Enquanto muitos já ouviram falar uma vez, mil vezes o nome de Jesus, outros não ouviram nenhuma vez. E Deus espera e conta com a igreja, para dar oportunidade a todos de ouvir o evangelho. E eu comecei a orar nesse sentido, e já fazem nove anos, eu senti algo muito forte de Deus para me estabelecer no Nepal, para apoiar a igreja perseguida, que tem em algumas partes do Nepal, e também levar o evangelho nas montanhas do Himalaia, lugares onde eu tinha sobrevoado. Então, eu coloquei muito claro no meu coração, eu senti muito claro, um chamado para os povos não alcançados das montanhas do Himalaia. Oh, que muito lindo. Nós vemos como Deus traz algo assim, tão definido. E é assim que Ele age nas nossas vidas. Cada um de nós é um instrumento nas mãos do Senhor, para levar a sua palavra, para levar o entendimento, para levar a luz. E eu sei que você está com muita vontade de ver um pouquinho da realidade do Nepal. Então assista conosco a um vídeo, mostrando a primeira viagem, a viagem depois junto com o pastor Kayser, vendo um pouquinho deste país tão impressionante, que precisa tanto das nossas orações. Assista comigo, vamos lá. O Nepal é um país asiático da região dos Himalaias. Lá está situado o Monte Everest, ponto mais alto da terra. A nação é considerada pobre, com a economia baseada na agricultura e turismo. 90% dos habitantes trabalham principalmente no plantio do arroz. Em 2011, os pastores Ângela Valadão, Paulo Sintra, Luciano Firmino e esposa foram até o país conhecer mais do lugar e falar do amor de Deus àquelas pessoas. Momentos impactantes. Esse é um dia muito alegre para nós aqui no Nepal, porque um dia eu trouxe essa faixa aqui no Himalaia. E nós estamos no meio do Himalaia. E eu profetizei que esse ministério, o Gideões, 24 horas diante do Senhor, estaria alcançando esse local. E aproximadamente um ano depois, o pastor Paulo e a pastora Ângela estão aqui comigo. Louva a Deus por essa conquista. Estou muito feliz por estar aqui no Himalaia. Eu me lembro de há cerca de três anos, o Senhor nos disse que nos faria subir às alturas. E aqui estamos nós no lugar mais alto do mundo. Nós sabemos que os atos proféticos, eles se cumprem no mundo espiritual. E assim como ele esteve aqui, no alto do Himalaia, segurando esta faixa, dizendo que o ministério, 24 horas diante do Senhor, estaria no lugar mais alto da terra. Nós aqui estamos proclamando que realmente o Senhor é fiel. E que atos proféticos se cumprem no mundo espiritual. No Monte Everest, foi erguida uma bandeira com o nome de Jesus e profetizaram bênçãos de Deus sobre aquele lugar. Mas nós decretamos que este lugar não é o mesmo mais depois deste ato profético. Toda treva se transformará, será tirada, será varrida deste lugar por causa do nome de Jesus. Eles visitaram algumas cidades do país, cheias de crenças e idolatrias. No Templo Hindu, a opressão era muita. As pessoas creem até em pedras. Os crematórios nas ruas, sem contar nas águas sujas que a população se banha, acreditando na purificação do corpo e até lavam roupas ali. Depois de passarem por esses lugares, chegou a hora de irem para o campo dos refugiados. Um sentimento bem diferente dos experimentados antes. Oração, louvor e batismo. Isso valeu a pena. Em abril do mesmo ano, foi a vez do pastor Kaiser Vasconcelos ir até o Nepal. Também profetizar no ponto mais alto da terra, para que o país deixe a idolatria e conheça a Deus. Bem, irmãos, nós estamos aqui a mais ou menos 4 mil metros. Vocês podem ver que nós estamos lá no meio das nuvens. E ali nós já estamos dentro da parte mais alta do Himalaia. Nós viemos aqui porque nós queremos profetizar, abençoar a vida desse povo, ministrar graça, unção, que aqui possa levantar torres de oração, que aqui possa levantar obreiros do Senhor, igrejas fortes. Então, mas a proposta de subir até aqui, mais ou menos 4 mil metros, é abençoar esse povo, profetizar torres de oração, profetizar que toda a idolatria caia por terra, profetizar que aqui vão ter torres de oração, homens e mulheres de Deus, pastores, várias igrejas, com a própria língua deles, e que toda a idolatria, o inferno vai cair por terra. E que o nome do Senhor vai ser estabelecido nesse lugar. Nós vamos subir ainda mais três dias até a base do Everett, e de lá vamos orar e abençoar. Já encontramos com alguns cristãos. Assim, a caminhada continuou, mas muitas surpresas no caminho. Mulheres e crianças trabalhando, quebrando pedras. Depois de saber um pouco sobre esse povo, chegou a hora de conhecer os cristãos que vivem ali. O temor a Deus e a adoração tomavam conta do lugar. Muito bem, você pode ir um pouquinho aí, conhecer o Nepal, e ver esse país que Deus fez. Essa cultura, essas montanhas, e nós podemos ver aí, bem no alto das montanhas, verdadeiras, podemos dizer assim, monumentos à Buda. Verdadeiros monumentos, as bandeiras com as orações do Budismo, e nós vemos como é necessário, como é importante ir. Pastor Luciano, não só o Nepal, mas os povos do Oriente, ali precisam muito de Jesus e do Evangelho. Como você vê missões naquela região? O que Deus tem posto no seu coração sobre a Ásia? Pastor Angela, o Nepal, ele tem sido assim um ponto estratégico para trabalharmos ali na Ásia. E o Evangelho, é impossível o diabo, ele, impossível ele ter assim uma, ele parar o crescimento ali, nós falamos aí a realidade, como que está o hinduísmo, o budismo, mas, pela graça de Deus, o cristianismo, ele está crescendo, ele está crescendo, aos poucos, a igreja está, a igreja brasileira, e outras igrejas de outras nações, tem orado, intercedido, para que o cristianismo cresça ali, e aos poucos, nas montanhas, estão se espalhando igrejas, homens, e levando o Evangelho ali, dia após dia, eu creio que, nós sempre temos pregado aqui no Brasil, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, nós cremos que aquela nação ali, cada dia que passar, ela vai, e ela está crescendo em adeptos ao cristianismo, e vai mudar a realidade daquela nação. E tem outras nações também da região, onde nós estamos focando, e algo que aproximadamente sete anos atrás, Deus falou muito forte ao nosso coração também, a respeito da igreja perseguida. Sim. Eu comentei um pouco, neste último congresso, um sonho que eu tive. Inclusive, pastor Luciano, no próprio Nepal, a perseguição, uma pessoa que era hindu, agia bastante ali, que se converte a Cristo, é perseguida pela família, não é verdade? Ainda na Constituição Nepal, ainda existe a lei, a lei anti-conversão. Porém, quando o rei caiu, antes o Nepal, funcionava um sistema de monarquia. Quando o rei caiu, e o que nós conseguimos, e pelos olhos da fé, principalmente, se abrir um pouco mais para o nepalês, pregar para o nepalês. Por isso que o nosso trabalho de implantação de igrejas, o nosso trabalho de treinamento, e formação de novos pastores. Porém, ainda é um problema, o estrangeiro pregar para o nepalês. Porque, mais de 80% da população são hindus. E os hindus, eles não suportam os cristãos, porque os cristãos falam, que para o céu existe só um caminho. E o hindu conhece milhões de caminhos. E os missionários falam, olha, para o céu só tem um caminho, esse caminho é Jesus. Então, em relação à perseguição no Nepal, o que mais pega ainda hoje, são os hindus radicais. Esses estão dispostos a fazer, o que for preciso, para que, na mentalidade deles, para que esta religião, a religião, chamada cristianismo, seja estripada, e o Nepal volte a ser, a maioria, como até hoje é, mas volte a ser um reino hindu, como sempre foi conhecido. Que coisa tremenda, né? E, e, nós estamos falando aqui sobre a igreja sendo perseguida. Igrejas são os cristãos, as pessoas. Eu queria que você falasse um pouquinho também, pastor Luciano, sobre o que envolve ali a Ásia, a igreja perseguida ali. Nós sabemos que, as nações que mais perseguem, que são mais fortes, nessas restrições ao cristianismo, estão ali na Ásia, não é? Exatamente. A parte da janela 10 e 40, vai englobar, África e Ásia. Certo. E, e assim, um clamor que nós fazemos é, para Deus enviar, e a pessoa também ter esse chamado, ouvir a voz de Deus, para colocar o seu foco também, ali na janela 10 e 40, né? Porque de 100 mil missionários, que tem aproximadamente no mundo hoje, 3% estão, nos povos não alcançados. Então, ali nós vemos, duas realidades, de povos não alcançados, e a igreja perseguida. Foi onde, em 2007, aproximadamente 7 anos atrás, algo começou a arder em nossos corações, fazer algo para a igreja perseguida, nos países vizinhos ali. Então, tem Butão, Tibete, a própria China, Vietnã, Laos, Mianmar, Mianmar, que é a antiga Birmânia. Então, na medida do possível, nós começamos a viajar e conhecer a realidade dos nossos irmãos nesses países. E, em 2007, eu me lembro, quando eu tive um sonho, eu estava dentro do Laos, e eu falei nesse sonho, olha, nós estamos dentro do Laos, falei com um amigo, e eu escutei uma voz muito clara, dizendo no sonho, Laos e Vietnã são prioridades para mim. e assim, o sonho só foi esse, eu acordei, assim que eu acordei, eu peguei a Bíblia e eu ouvi uma voz muito clara, dizendo assim, Atos 16, 9. Eu corri, peguei a Bíblia e eu fui ler o versículo, e estava escrito aquela passagem de Paulo, que ele teve uma visão de um varão macedônio, e esse varão estava dizendo assim, passe em Macedônia e ajuda-nos. Então, algo que Deus falou muito forte ao meu coração, um versículo que todos nós conhecemos na Bíblia, chorai com os que choram. Então, eu pude chegar à igreja perseguida, recentemente estivemos no Vietnã, em três tentativas que eu fui ao Vietnã, as duas primeiras, não consegui encontrar a igreja perseguida, na terceira vez, Deus abriu as portas e chegamos até na selva do Vietnã. De uma forma, um dia eu quero detalhar tudo isso em livro, em um livro, aqui não tem como detalhar, mas foi uma forma, foi algo assim, muito maravilhoso que Deus fez. Como que chegamos no meio da selva do Vietnã, na igreja perseguida, ali com os nossos irmãos, foi assim, uma festa muito grande, tanto para mim, quanto para eles, receberem estrangeiro ali, a igreja brasileira, ali no Vietnã. Que lindo. O que nós observamos hoje, pastora, Deus, Ele está usando muito, hoje, o Brasil, países também da América Latina, para levar o Evangelho. Nós fomos alvo de missões, mas assim, uma vez, Paulo disse assim, agora eu sou o devedor. Sim. Então, o Brasil hoje, nós estamos sendo muito abençoados, em todas as áreas. Então, agora o que Deus espera? Que a igreja brasileira, foque o seu olhar para esses países, para os nossos irmãos. Chegando lá, nós podemos, nós não somos perseguidos, mas quando nós vamos, treinados, levando bíblias, dando treinamentos e suporte financeiro. Sabe o que nós estamos falando com a igreja perseguida? Vocês também são os nossos irmãos. Um dia nós vamos morar todos juntos, no céu. Mas enquanto isso não acontece, aqui na terra, nós vamos ajudar no fardo que vocês estão levando. Não somos perseguidos, mas nós vamos chorar com vocês. E vocês vão poder ter um apoio maior e um suporte maior aqui na terra, porque nós pertencemos à mesma família. Que lindo! Glória a Deus! É tão importante, nós temos esse entendimento. o entendimento de que o corpo de Cristo é um só, de que a igreja é uma só. Se nós estamos bem, se nós temos liberdade, se nós podemos pregar o Evangelho aqui no Brasil, podemos viajar, podemos ter uma moeda forte que nos permite viajar as nações da terra, vamos permitir que o Espírito Santo nos use para fazer missões, para irmos, podemos orar e, de uma maneira muito linda, também poder contribuir com essa missão tão importante da igreja perseguida. A igreja que está lá no subterrâneo, não tem liberdade para se manifestar, não tem liberdade para pregar na rua, para distribuir folhetos, para falar de Jesus abertamente. Irmãos nossos que são presos, torturados e, muitas vezes, mortos pelo simples fato de serem cristãos. Pastor Luciano, o que a igreja brasileira, o que as pessoas que estão nos assistindo, pastores, irmãos, o que podem fazer para Vietnã, para Coreia do Norte, para Laos, para Mianmar, o que nós podemos fazer por eles? Pastora, o que nós pregamos, e também Deus tem usado o ministério de Deões, tudo começa com a intercessão. Sim. Tudo começa com a intercessão. E nós sabemos que com a oração, com a intercessão, eu creio que o Evangelho vai chegar em muito lugar onde Jesus nunca foi pregado antes. e a pessoa tem um desejo no coração de abençoar tanto, de outras formas, abençoar tanto a igreja do Nepal, a igreja do Vietnã, pode entrar em contato aqui com o ministério de Deões. Deões tem sido um conosco ali no Nepal, agora em junho do ano que vem, nós estamos indo, a pastora Ângela, né? Se Deus quiser. A senhora está indo conosco ao Vietnã, nós vamos fazer treinamentos. Então, se a pessoa, de alguma forma, ela crê que Deus tocou em seu coração para abençoar essas nações, entre em contato com o ministério de Deões, que aí vai chegar até nós, as informações, o que precisar de mais informações, mais dados, nós estamos dispostos a ajudar. É o ministério sem fronteiras. É, ministério rompendo fronteiras. Rompendo fronteiras, isso, rompendo fronteiras. É isto aí. Se o Senhor tem tocado em seu coração, você que é jovem, você que é pastor, diz, eu quero. Nós queremos estar ajudando pastores da igreja perseguida, queremos estar ajudando os refugiados butaneses que estão lá pregando a palavra entre, na sua nação, a levantar as igrejas lá no Himalaia. Então, nós queremos ser este canal, né, levando as doações, levando a bênção do Senhor e você pode estar orando. Pastor Luciano, eu queria que você, nesse momento, trouxesse uma palavra para os pastores, principalmente os pastores e a igreja brasileira, com vistas a missões entre a igreja perseguida e nesses países onde o Evangelho tem chegado tão devagar. Qual é o clamor dessas nações? Uma palavra para os pastores. Amém. A toda a liderança do Brasil, nós, eu sempre, quando eu vou orar, eu, eu, meu coração se enche de alegria por ter conhecido a verdade de Jesus e por estar caminhando para o céu. Mas, o apelo que eu faço aos líderes, à igreja brasileira, não esqueça dos povos não alcançados. Não esqueça. Nós somos devedores. Nós, de alguma forma, nós podemos ajudá-los. Ninguém tem o direito de ouvir o Evangelho duas vezes, sendo que milhões não ouviu nem uma vez. E aqui no Brasil, nós estamos falando muito sobre a segunda vinda de Jesus. Mas, esteja nos ajudando em oração para que possamos levar o Evangelho primeiro, a primeira vinda de Jesus aos povos não alcançados. E, para que eles possam se preparar também para a segunda vinda. E, também, não esqueça de orar pela igreja perseguida, tanto na Ásia, quanto ali na África. Nós podemos, juntos aqui, levar o Evangelho e o nome do Senhor, nós temos certeza que será glorificado nos quatro cantos da terra. Amém! Glória a Deus! É isso aí. Com este convite, não do pastor Luciano, mas do próprio Deus a você. Que você tenha seu coração aberto, disposto a, como Isaías dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, para orar, para contribuir, para ir, para fazer a vontade do Senhor com um coração cheio de amor. Amém? Pastor Luciano, muito obrigado. Foi uma alegria tê-lo aqui conosco. Esteja sempre. A casa é sua. Que Deus te abençoe no seu retorno ao Nepal. Que você possa levar o abraço da Igreja Brasileira, o abraço dos Gideões, o calor da Igreja e levar também a certeza de que estamos orando por vocês. Muito obrigada. Obrigada.